Você tem uma impressora da Zebra e ela não está fazendo a calibração correta? Assista esse vídeo e aprenda como fazer isso. Fala galera, aqui é o Marcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a calibração na sua impressora da Zebra. Porque muitas vezes ela começa a parar na parte errada da etiqueta. Olha aqui ó, parou no local errado, gastou um monte de etiqueta, não está fazendo a calibração como deveria. E você já tentou fazer a calibração manual, faz a calibração automática, tenta fazer a leitura, limpa sensor e faz de tudo e não dá certo. Então eu vou ensinar pra vocês uma possível causa deste problema que ocorre com muitas pessoas. Quando a impressora começa a parar no local errado. Muitas vezes você até redefiniu as configurações da impressora, pensando que ia ser alguma configuração e ela continua apresentando este problema. Galera, mas pra que eu mostre isso pra vocês? Não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo. Ativa também o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Galera, vamos lá ó. Eu imagino que ela deve estar em status de erro aqui no painel. E vamos ver se eu despausar ela tenta fazer alguma coisa aqui. Não, ela ainda está com status de erro. Então, vocês viram ali ó. Eu vou só destravar a cabeça de impressão aqui. Vamos travar novamente. E vamos soltar o pause. Ó. Ela está tentando fazer uma calibração. Está girando. Ela não está encontrando o gap. Se você já viu aquele vídeo que eu tenho como você faz a calibração manual. Às vezes você faz aquilo lá e não dá certo. Ainda continua com esse tipo de problema. Olha lá ó. Ela foi, foi, foi até que entrou em status de erro. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui um possível problema que você pode estar tendo. Que muitas vezes você pode aí, você na sua casa, aí no seu escritório, você mesmo solucionar esse tipo de problema. Bom, eu vou dar a volta aqui. Vou mostrar pra vocês aqui na impressora o que eu vou fazer. Bom, impressora não consegue calibrar. Está gastando um monte de etiqueta. Vamos lá. Vamos abrir ela aqui. O que a gente deve entender? Vamos abrir a cabeça de impressão. Primeira coisa que eu tenho que avaliar. Observe aqui ó. Que ela tem um LED vermelho que fica aceso. Tá? Então a gente tem que verificar, primeira coisa, se ele está posicionado corretamente. O que eu quero dizer? Que ele esteja posicionado abaixo da etiqueta. Não num intervalo, não num gap. E se ele realmente está aceso. Se ele está acendendo, né? Porque muitas vezes pode ser que ele esteja com problema e não esteja acendendo. Beleza? Mas se ele estiver nessas condições, ok. Agora deixa eu rebobinar aqui a minha etiqueta. E aqui ó. Eu posso posicionar ele da forma correta ou no local mais indicado. O que eu devo fazer? Eu devo fazer uma limpeza e verificar. Porque se você for ver de perto aqui, aqui tem um orifício. Muitas vezes ó. Acaba tendo alguma coisa ali que começa a obstruir a passagem de luz do sensor. Eu vou pegar uma pinça para que vocês possam ver ali ó. Eu vou retirar. Pessoal ó. Se vocês observarem ó. Tem uma pinça aqui ó. Observem aqui ó. Tem um pedacinho de etiqueta ou de papel que caiu ali. Então com cuidado eu venho aqui e removo. Muitas vezes esse problema ocorre de uma forma intermitente. Porque as vezes essa etiqueta, esse pedaço de papel que está ali ó. Que caiu ele começa a mexer ali. As vezes funciona, as vezes não. Então ó o que que pode acontecer ó. Um pedaço de etiqueta obstruindo o sensor. Ocorre esse tipo de problema. Tá ó. Com uma pinça aqui ó. Minha pinça é maior. As vezes você tem uma pinça menorzinha. Aí você pode ir ali e pescar o problema que está ali. Então avalie. Veja se não tem nada obstruindo realmente. A visibilidade desse sensor aqui. Você pode até com um pano, com a pontinha ali. Com álcool isopropílico. Dar uma limpada melhor. Neste sensor. Vamos lá ó. Eu desobstrui. A visão do sensor. O sensor está posicionado corretamente ali né. Vamos baixar. A nossa cabeça de impressão. E vamos despausar aqui. Só para ver se ela vai fazer uma calibração correta agora. Ó. Já tinha aquela etiqueta que estava cortada. A próxima já certinho. Calibrou no local. Então. Ó. Um pedacinho de nada aqui ó. De etiqueta que estava caído. Dentro do sensor que estava ocorrendo esse problema. Bom. Deixa eu baixar minha tampa aqui. Então pessoal. Vocês viram ali ó. Se eu apertar o botão feed aqui. Cadê? Vamos sentir aqui. Pá. Ó lá. Já calibrou normalzinho. Então ó. Tinha um pedacinho. Perdi até. Tinha um pedacinho de etiqueta que estava rasgado ali. Muitas vezes acontece um atolamento. Enrola tal. Faz aquela sujeira. E acaba caindo um pedacinho lá. E você nem percebe. Daí. A partir daí. Ela começa às vezes. Funciona. Às vezes não. Ou para realmente. De calibrar. Então vocês viram. É importante manter a limpeza daquele sensor ali. Que é o sensor móvel. Que ele vai fazer a leitura dos intervalos. Entre uma etiqueta e outra. Então se ele não consegue fazer essa leitura de forma adequada. Ele não vai conseguir fazer a calibração. Eu utilizando uma pinça aqui ó. Consegui remover aquele pedacinho de papel. Observei ali. Fiz uma análise visual do sensor. Eu vi que ele estava com uma obstrução. Então com a pinça eu removi o pedacinho de etiqueta. Que tinha ali problema solucionado. Pessoal ó. Muitas pessoas me perguntam. Às vezes das ferramentas que eu utilizo aqui no canal e tal. Eu tenho essa pinça aqui ó. Que foi a que eu utilizei para remover. Para fazer essa limpeza. Se você tem interesse em uma pinça como essa daqui. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo também. Para que você possa ter acesso a esse tipo de ferramenta. Que eu utilizo para fazer as manutenções nas impressoras. Se você quiser aprender mais sobre impressoras térmicas. Tem também o primeiro link na descrição aqui do nosso curso de impressoras térmicas. Pessoal se esse vídeo foi útil para você. Não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui. Se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreve aqui embaixo. Ativa também o sininho das notificações. Para não perder as próximas dicas. Quer conversar com a gente? Tem as nossas redes sociais. Arroba o cara da impressora. Lá no Instagram. E tem também o nosso site que está passando aqui embaixo. Eu sempre vejo todas as mensagens que eu recebo lá. Mas nem sempre dá tempo de responder todas. Porque às vezes a quantidade é muito grande. Galera, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Um abraço para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.